Música Minha querência, Sanchar, dos verdes campos do gado, Das tradições do estado, vida, sentido e razão, Santiago do Boquerão, da soja, milho e do trigo, Andarás sempre comigo, Santiago do coração. Santiago, minha Santiago, Santiago do Boquerão, Santiago, terra de poetas, Santiago da tradição, Santiago dos meus encantos, Santiago do coração. Frente a banca do baiano, lendo o expresso ilustrado, Encontrei o Valdir Pinto, que me disse emocionado, Esta terra é coisa boa, desde os tempos do Chicão, E não tem lugar melhor, que Santiago do Boquerão. E não tem lugar melhor, que Santiago do Boquerão. Bailei no clube dos trinta, até o romper da aurora, Juntei as tralhas e a gaita, e me mandei mundo afora. Hoje o mar que traz saudades, que sorvo escutando um pinto, Sou uma criança feliz, ouvindo a canção do nenito. Sou uma criança feliz, ouvindo a canção do nenito. Santiago, minha Santiago, Santiago do Boquerão, Santiago, terra de poetas, Santiago da tradição, Santiago dos meus encantos, Santiago do coração. Mateando ao pé do braseiro, Conto causos e amedota, E o fogo, velho campeiro, Me aquenta o bico da bota, E pra cantar o Brasil inteiro, Saí do fundo da grota. Bom dia, O sol já nasceu lá na fazendinha, Acorda o bezerro e a vaquinha, E já cocôra e cordô na galinha. Levanta, Que o cavalinho já pulou da cama, E o pintinho tirou seu pijama, E o porquinho já caiu na lama. Fui criado na campanha, Enrejo de barro e capim, Por isso é que eu canto assim, Pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, Dormindo pelos galpão, Merto de um fogo de chão, Com os cabelo e fumaçado. Quando rompe a esteladão, Aquendo a chaleza quase no clare é o dia, Eu pingo de arrem, Relixando a estrevaria, Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono, E lá no piquedo relixou pro outro tordilho, Na boca da noite me aparece um zurrilho, Vem mijar perto de cada, Panticar com água pecada. Uma cama de pelego, E acordo de madrugada, Escuto uma mão pelada, Acordo no banho adal. Eu me criei chugui bagual, Honrando o sistema antigo, Comendo feijão mexido, Com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a esteladão, Aquendo a chaleza quase no clare é o dia, Eu pingo de arrem, Relixando a estrevaria, Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do sono, E lá no piquedo relixou pro outro tordilho, Na boca da noite me aparece um zurrilho, Vem mijar perto de cada, Panticar com a cachorrada. Na hora que conhece um fundão de grota, Sabe que é bem desse jeito, parceiro velho. Reformando um alambrado, Na beira de um corredor, No cabo de um socador, Com a mão bloqueada de calo. No meu manga eu dou um estalo, Esse...